E o do campeonato, ninguém saiu do evento, circuito presidencial de vôlei, todos os atletas até agora seguem firmes, beleza? Então, o Eduzinho e o Floriano estão juntos, o Gui Nascimento, o Vitinho e o Davi, o Guilherme e o VT, Saldanha e o Juninho Maestro, o Biel e o Bruninho, o Pedrinho e o Miranda, todo mundo segue vivo na competição, moçada, todo mundo. Eu já vou trazer para vocês os jogos, Guilherme e o VT, Vitinho e o Davi, Renan e o Filipinho, Gui Nascimento e o Inácio, Eduzinho e o Floriano, Saldanha e o Maestro, Biel e o Bruninho e o Pedro e o Miranda. Esse é o jogo da chave dos perdedores, tá bom? Valeu? E agora, seguimos aqui, 1x0, meninos de Goiânia, Dudu e Arthur Adão, vem ele Dudu, vai para o saque, escolhe Bruno Barros, de peito, levanta de peito também, Kibinho, vem ele para dar de ombro, que belezura meus amigos, defendeu Dudu e devolveu, Diagonal curta que vai, Diagonal curta que volta, que bota meus amigos, se liga no replay, que belezura que o Dudu fez de leitura, conseguiu ver a movimentação do Bruno Barros e devolve na mesma bola, 2x0 aqui, o jogo, Bruno Barros, o jogo costuma ser nele, Dudu e Arthur fazem ali uma comunicação, continua combinado, vem, jogando o Bruno Barros para o fundo, Bruno Barros recepciona bem, vai ele para atacar, para dar um porradão, Arthur está lá, ligado, não consegue, bola não volta, vibra muito o Bruno Barros, 2x0, chama o Kibinho para o jogo, 1, 2, é o jogo aqui, Dudu se levantando ali, se recompondo, não sei se ele chutou ali, não, não machucou, não chutou, ali o backdrop, tudo certo com o Dudu, ele demorou a levantar, imagina que ele poderia ter batido o dedão ali, e vem ele, que beleza para o saque, escolheu Arthur, parece que estava fora, veio de cabeça, passou de segunda, Bruno Barros tem a vez, vem ele, para tentar a porrada, não deu certo, Arthur está ligado, defende, vem ele, para pingar! Boa bola, Arthur Adão, diz ele, Dudu, mais um ponto, 3x1, início do jogo, ainda na chave dos vencedores, Maurício Carvalho. O detalhe é que ele fez a defesa agora do corredor de perna direita, ele que é canhoto, toda vez no reflexo, ele bota o peito de pele girando, dessa vez ele estava equilibrado e consciente na perna de um dominante. E ele que veio de canhota também, Bruno Barros, deu um porradão de meio, levanta ele, vem Dudu, passa de graça, tem a vez, vem Kibinho, Bruno Barros, para a mesma bola, porrada de meio, Bruno Barros e Kibinho, 2x3, Dudu e Arthur. E a galera de Goiânia, online, ligada na transmissão, a Lorraine, o Renan, galera. Vem pro saque, Bruno Barros, Arthur Adão, vem ele, pra dar um pingue, atrás, meus amigos, que gota! 4x2 é o jogo. 2. 4. 5. 1. 2. 5. 5. 2. 2. Ah, esse é o topo virado. Tava ouvindo? Tô te ouvindo, Maurício, fala comigo. Tô junto, hein? Vamos junto nessa, vambora. Bora. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 6. 1. 2. 1. que jogava sempre e que não dava o Shark de um tempo pra cá aprendeu, treinou muito se desenvolveu e hoje tá sendo aí uma das duplas principais do cenário uma das duplas no topo do ranking LBF é, treinamento e reinventar, né, mais fácil assim como o Juninho Maestro, né que não tinha o Shark no seu, diria, portfólio ativar os fios as notificações e comentar o que é isso e Maurício, agora no pedido de tempo mais uma observação a gente tá falando agora de Shark mais uma observação não, enfatizando mais um atleta que também começou agora a atacar com o pé tá fazendo várias postagens sobre isso, que é o Renan Bili que também não atacava com o pé tá atacando com o pé e agora eu acho assim sobre isso, acho que um dos poucos ainda que não está atacando com o pé é o Vitor Real é, mas tem, tá se jogar lá dentro ele consegue atacar de Shark só não usa tanto quanto os outros é isso, meus amigos o jogo é meia-dois meninos de Goiânia usando treco pra frente meninos do Rio de verde e amarelo talvez sim, né com dois pontos pode só ser, pode ser diferença um, aliás voltei pra dois o cara tá de postos tô na um tô na um vem Dudu pro saque em geral joga o Bruninho pro fundo vem ele Bruninho olha, tá errando a levantada o Kibinho passa de segunda também não vem ele pra dar um porradão ele Kibinho tá ali toca na bola pro Barros pra passar de pé na cara na cara não na cara não na cara não 1 no ar 2 no ar 7 7 a 2 1 no ar 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 é sempre assim ali, ó o Adão às vezes toma uma forte na paralela joga cruzando o corpo pra defender de pé e de pé aquele jogo contra o Bruninho ele ganhou o jogo nesse ponto e agora tentou fazer igual não repetiu 1 no ar muito difícil essa defesa 1 no ar sacou muito forte vem Dudu vem ele pra ir o pé a bola tá passando consegue recuperar levantou porradão Dudu vem ele Arthur Adão pra levantar ele Kib pra bloquear não deu duas vibra muito Dudu ponto 8 como que ele conseguiu né olha confira no replay com tranquilidade Dudu aproveitou que o Kibinho tava mais baixo só deixa essa bola passar 1 no ar segundo rodada com os placares elásticos isso é louco diferença ali com sustinho e uma dupla que entra no jogo e a outra que tá dormindo o jogo o ar o meninadão ali no seu ritual no saque 1 no ar e geral saca forte tenta achar o pé ele agacha pra ir de peito e vem de cabeça dessa vez aí ele mandou bruno Barros que tem um pingo chato ele movimenta o corpo inteiro eu tava pensando eu tava vendo a câmera 2 pensando que ela tava no ar e ainda falei 1 no ar 1 agora 2 olha o cara dançando olha os cara olha os cara olha os cara os cara estão muito online ali 1 no ar 1 no ar geral vai ver o homem vai ver o homem vai ver a bola 1 não foi não 2 foi bola foi boa foi boa foi boa muito rápido a bola com certeza bateu ele cabeçou espremido ali mas acho que não foi rede não acertou a arbitragem e novamente ele pro saque menino Bruno Barros a marcação tá dando certo o saque tá dando certo com certeza vamos continuar vem ele Bruno Barros pra forçar o saque mais uma vez no Arthur Ardão recepcionou melhor vem pra pingar Bruno Barros exige que Kipinho chegue nessa bola porque parece que foi que eles combinaram hein Maurício exato exato o Kipinho entrou pra fazer a frente mas parece que o Kipinho não combinou de fazer a frente toda ele até falou eu te falei e aí o Kipinho fez a frente só dele faltou de achar o diagonal é isso galera que tá chegando agora o meu muito prazer feijão na voz satisfação está aqui estou ajudando o nosso amigo o nosso grandíssimo narrador Victor Kovács a descansar se alimentar tirar um tempo tá bom? então quando eu botar pra a câmera do lado de lá aí você espera tipo dois segundinhos aí você mete o replay tá assistindo só pro replay não entrar na mesma câmera tá ligado? ajudando o nosso amigo Vitão e agora se for de rede não tem problema na cabine ao seu lado Marinho inclusive agora é o momento da galera mandar mensagem interagir conversar com a gente mandar pergunta devagarzinho a gente vai conduzindo o jogo e também bater no papo é hora de mandar sua mensagem vambora é isso e com vocês no saque Kibinho Arthur Adão recepciona muito bem a levantada tá boa põe pra baixo Kipinho chega nessa bola meu Deus do céu fora achei que o Dudu ia pôr o pé na bola ponto dos meninos de Goiânia o pé na bola é do 2 sabe isso o Atlético esquece de ver o posicionamento dele põe o pé na bola segue o jogo isso acontece muito mais até do que quando o cara acha que é fora e deixa a bola acontece mais dele pegar a bola fora do que não pegar a bola dentro é isso Arthur Adão geral ele Bruno Barros ligado olha dentro do fundo do olho do adversário põe pra baixo defesa de Arthur Adão vem ele pra ir de cabeça pra pigar de meio que pintura que defesa e que pico nossa pode aplaudir mas olha essa defesa olha isso olha isso olha isso tô na condição pro Dudu levantar quando tá o placar aí gente 11 e 6 é isso mesmo geral ele novamente no saque de coxa de pé de segunda de coxa de novo de segunda também Dudu aí os caras ambos da dupla defenderam de coxa parceiros atacaram de segunda ponto pros meninos de preto de ganha Dudu já acelerou queria saber nada mostrando aí que a coxa é sim o fundamento é isso galera com muito carinho obrigado muito obrigado a todos e seguimos daqui no circuito brasileiro de futebol um no ar com oferecimento umbro se credo dois no ar geral um bruno barros que vinho pra pingam um meio dos dois de meio é um pingo paraguaio é o paraguaio qual o nome desse ataque Maurício não é uma porrada não é um pingo é o paraguaio ou é o pingo paraguaio pingo paraguaio pingo paraguaio bruninho barros 7 e 2 é o jogo escolheu o pé ele abaixa a joelha vai com a cabeça pra pingar pra trás bola fora fora bola fora 8 e 12 é um jogo aqui 4 de diferença diminui a vantagem Bruno Barros e Quibinho Bruno Barros do saque ponto 8 conta ponto 12 geral vem ele Arthur Adão vem pra dá-lhe o porradão Quibinho faz o Matrix vai pra fora 9 e 12 pede tempo Arthur Adão põe no coisa aqui você não vai ficar baixo 9 e 12 ou 9 e 13 isso não é pra ajustar nada eu acredito é mais pra quebrar uma sequência de pontos da dupla adversária né 12 e 9 o cara que tá pegando não ficou baixo estão focados aí no jogo confia no pai teste só o áudio vai ficar baixo o tempo pra poder esfriar e quebrar essa sequência é joga aquela água na cabeça pra esfriar fala um pouco um com o outro não sei se eles conversam entre si ali não tô vendo o Dubu falar nada o cara com o pezão agora sim deu um tchauzinho deu um tchauzinho com o pezão é o Felipinho não não é o Felipinho não o Felipinho tá lá atrás o Renan perderam sim mas estão do outro lado né então não tá perdido uma dupla eliminatória ou seja tem que perder duas pra sair 9 e 3 o cara tá desconstruindo então só jogo aqui valendo Felipinho e Renan vão pegar Gui Nascimento um lá quem ganhar pega aqui ó Michel e Longo é isso Maurício e e aí dando sequência aqui respondendo mais uma pergunta vamos pro jogo o Aninho volta pra falar com vocês geral bora lá Bruno Barros Arthur Adão vem Dudu coloca ele lá dentro abaixo que isso hein deu até um alerta no eu também eu também tô achando Maurício toque do pé a bola a bola bateu na rede dá pra saber se ele bateu também foi muito rápido não deu pra ver parece que a solinha toca mas não deu um toque no Maurício agora porque ele falou do Felipinho só que o Felipinho deixou a competição ele sentiu dores nas coxas é isso né procédio essa informação segundo os bastidores vem pro Shaq ataque defendeu o Dudu Bruno Barros vem Kibinho vai pra pinga pra trás olha o Kibinho você tacou onde tava o Dudu vem pro Shaq e vou meu amigo que belezura que belezura o Kibinho também tá de sacanagem faz a leitura defende o Kibinho acha um voo da águia que não é característica do Dudu tem essa bola como a gente acabou de ver mas ele ataca com mais frequência o Shaq e as porradas de cabeça pinga bem também mas o voo da águia executar que pintura meus amigos 14 e 9 é o jogo Dudu pro Shaq vem ele Bruno Barros de umbro Kibinho levanta de meio vem ele pra dar uma porrada vem os dois correndo pro Shaq esse movimento é muito engraçado Maurício que mal faz o ponto é troca de quadra e sai os dois correndo e as vezes não adianta né Maurício porque o adversário vai devagarzinho ainda nem chegou mas cara sabe que isso dá uma balada psicológico porque o adversário às vezes tá um pouco cansado e vê os caras correndo pra poder sacar pra poder abafar isso é um jogo psicológico também sim eu acredito que esse é o único fator porque na real as vezes não vai adiantar muita coisa quatro pontos de diferença vem Kibinho pra diminuir a vantagem mais uma vez acelerado vem pro saque que é chegar no jogo Kibinho 11 e 14 11 e 14 aqui de verde e amarelo moçada 11 e 14 ele Kibinho respira fundo concentrado agora o placar tá certo geral bloqueou bloqueou agora se liga esse replay o jogo muda de figura Maurício são dois contra-penas de diferença essa jogada é muito boa e ó Rafael Lopes tá mandando um abraço todos os dois no ar já liberou já liberou o almoço os contornos 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 com fome dois no ar um no ar um no ar que imagina louca fazer a leitura é isso isso é FTV Live rapaziada ele falou que acelerar mas não deu certo também tipo eles estão tentando colocando estratégias ali mas tá complicado chegando no décimo sexto ponto agora volta a ser quatro pontos de diferença um no ar dois de geral agora ele foi com raiva com bom sentido isso um tentando colocar os meninos no jogo diferença de três pontos vamos ver o que vai aprontar Bruno Barros e Quibinho agora um oi vai ele Bruno Barros ponto 13 vem ele Arthur Adão que pode definir o Betfonte defende Bruno Barros esquece tá bom dois bem demais tem essa característica de defesa de Shaq com o peito do pé não consegue é 17 13 anularam totalmente os ataques do Bruno e do Quibinho o ar olha seguem todos os jogos são aqui na quadra principal moçada um dois e vir saca joga o Bruno Barros para fundo vem ele concentrado para atacar de cabeça passa de segunda só no fake um décimo quarto confirma para mim um no ar você viu isso estava 13 fizeram um ponto geral o ritual do saque de cada um saca forte Arthur Adão pode definir pode passar para o Domingo passou de segunda de novo olha isso tem que ter sorte tem que ter sorte também 15 17 meu amigo Maurício Carvalho dois vamos no ar será que tem jogo ainda é é uma quebra de tie break são três quedas é bem complicado nesse nível quem vai sacar está com um pouco de desvantagem e você sacando não podendo errar tendo que defender fica ainda mais delicado um no ar vem Bruno Barros e Quibinho para segurar mais um match point vem Dudu e Arthur para definir a vaga no domingo vem ele que beleza menino Quibinho vem para o saque mexe a ponta dos dedos saca forte vem Arthur para o peito Dudu põe ele de meio vem ele com o pé defende Bruno Barros Quibinho vai passar não adianta fim de jogo faz o sinal da cruz Arthur Adão vencem o jogo passam para o domingo até o momento um de Felipe é isso meus amigos valeu galera deixe seu like aí vamos criar diversos jogos CBFoot toda a gente vai encher vocês de conteúdo durante a semana durante esses dias aí agradecer pela moral de sempre tamo junto FTV Live seu futebol é ao vivo valeu